Semana começou fria, a gente precisa dar uma esquentada com mais loki news. E pra trazer um pouquinho mais de brilho pra tua semana, nós temos algumas notícias e novidades do mundo, da tecnologia e do hardware. E falando em brilho, quem resolveu trazer um pouco de brilho foram os produtores de World of Tanks, que optaram pelo Ray Tracing. Mas não é o Ray Tracing que você está esperando. Não, não é o Ray Tracing da NVIDIA, é o Ray Tracing da Intel. A Wargaming anunciou no domingo que está adicionando suporte a Ray Tracing no World of Tanks via Intel One API Rendering Toolkit. Espero que esteja certo esse pronúncio. Uma tentativa da Intel de facilitar a vida dos desenvolvedores em mudanças de plataforma. O suporte a Ray Tracing do jogo chegaria em uma atualização futura do seu motor gráfico. Essas atualizações oferecerão suporte para renderização simultânea, assim como o Ray Tracing. É preciso uma placa gráfica que suporte DirectX 11 ou DirectX 12 e o recurso pode ser desativado no menu de configurações do jogo. Porém, existem algumas limitações importantes. A Wargaming diz que a técnica de renderização seria usada apenas, abre aspas, para veículos intactos expostos à luz solar direta, fecha aspas. Como o foco do jogo basicamente é permitir que pessoas em seus tanques atirem umas nas outras, e nós não temos aqui exatamente um gráfico tão complexo. Imaginamos que a aplicação vai ser um pouco mais tranquila em World of Tanks. Mas é interessante ver que a Intel está trazendo ali uma API em conjunto com os desenvolvedores, diferente do que a gente tem visto nos demais games, onde a parceria ocorre normalmente com a Nvidia. E falando em Intel, adivinha o que a Intel vai trazer para o mercado? Nova litografia? Novos processadores? Não! Um novo chipset. Ou melhor, novos chipsets. Gigabyte e Intel estão se preparando para o lançamento do Comet Lake S. As placas-mãe com os chipsets Z490, H470, Q470, B460 e H410 foram todas listadas na ECC, Eurasion Economic Commission. Esse é o primeiro sinal da série Z490, que pode fazer a Intel abandonar completamente os chips Z70. Esse é outro passo também para se diferenciar da oferta da AMD, simplesmente alterando do Z70 para o Z90, e também de B50 para B46. Os chipsets H410, Q470 e H470 foram listados pela ECC no mês passado. No entanto, é a primeira vez que vemos o Z490 e o B460. Então, para surpresa de basicamente ninguém, a Intel vai trazer novos chipsets para os seus novos processadores. E falando em novos processadores, quem está tendo um problema com os seus novos processadores é a AMD. Na verdade, não é a AMD, é a TSMC. Ah, você não sabe quem é a TSMC? Bom, TSMC é basicamente quem fabrica os chips para a AMD. A AMD fez uma forte aposta no processo de 7 nanômetros da TSMC. Sucesso com os processadores Ryzen 3000 e VGA Radeon RX 5 e 700. No entanto, as coisas podem estar prestes a mudar nesta parceria. A TSMC anunciou um aumento massivo no tempo de entrega de suas encomendas de 7 nanômetros, de 60 dias para quase 6 meses. Todas as encomendas feitas vão demorar 3 vezes mais tempo. Isso significa que todas as encomendas feitas após esta mudança irão demorar muito mais tempo. Entre os principais clientes afetados estão a AMD, Huawei, Qualcomm e até a Nvidia. A arquitetura Zen 3 vai ser baseada no processo de 7 nanômetros plus da mesma empresa. No entanto, a TSMC está investindo para tentar aumentar a sua capacidade. Para tentar minimizar um pouco o efeito dessa falta de processadores de 7 nanômetros no mercado, a TSMC está apostando forte em outros processos, como os processos de 6 nanômetros, 5 nanômetros e 3 nanômetros. E falando em apostar forte, a AMD está apostando forte em derrubar a concorrência, trazendo 1,5 para o mercado. A gente já tratou sobre isso aqui no Lock News, não? Não. Ah, não é a mesma notícia? Tem certeza? Tenho! Não, tudo bem, não precisa ficar nervoso. E parece que a AMD vai mesmo trazer os processadores Ryzen 5 com 6 cores e 6 threads. Novos rumores apareceram sobre os Ryzen 5 3500 e 3500X. Os processadores teriam 6 cores e 6 threads, com clocks entre 3.6 GHz no base e 4.1 no boost. Teremos aqui 35 MB de cache L2 e um TDP de 65 watts. E nós teremos um preço bem agressivo de 140 dólares. E falando em agressivo, o que ficou agressivo mesmo foi o atraso da AMD com os seus Ryzen 9 3950X. Se você estava esperando ele, vai esperar um pouquinho mais. A AMD trouxe novas atualizações sobre os seus Ryzen 9 3950X e aproveitou e também nos atualizou sobre os Threadripper de terceira geração. Não, os Threadripper não estão mortos. Em nota, a AMD afirmou estar focada em atender a forte demanda dos processadores AMD Ryzen de terceira geração no mercado. E planejam lançar o Ryzen 9 3950X e os membros iniciais da família de processadores AMD Ryzen Threadripper de terceira geração em novembro deste ano. Então, contrariando as expectativas, nós não teremos o Ryzen 3950X tão já. Vão ter que esperar até novembro, quando devem chegar junto com os Threadripper. E depois das informações de que a TSMC enfrenta dificuldades no seu processo de 7 nanômetros, dá para entender por que um pouquinho desse atraso. Mas se você não quer esperar até lá, você pode aproveitar e conferir essa mensagem do nosso anunciante. Com acabamento em alumínio escovado, teclas flutuantes, padrão RGB com mais de 16 milhões de cores, switches mecânicos com durabilidade de 50 milhões de cliques e disponibilidade no Brasil com o switch Gateron Red, O teclado mecânico Cooler Master CK 550 possui controles on the fly que permitem personalização em tempo real de eliminação RGB e macros. Com a qualidade e tradição Cooler Master e garantia de dois anos, o teclado Cooler Master CK 550 já está disponível nas lojas. Confira mais no link na descrição. Parece que você já está perdendo o embalo, então é hora das notícias rapidinhas. ASUS anunciou a data de chegada do Zenfone 6 no Brasil, que será em 21 de outubro. Novos problemas com o Windows 10. Último update está causando problemas com áudio multicanal em games. GPUs AMD baseadas em nave 12 e nave 14 podem chegar no meio de outubro. Samsung apresenta novidades para a quarta geração de SSDs, drives que nunca morrem. A NVIDIA lança bundle de GeForce RTX com Call of Duty Modern Warfare. Nova informação sobre o lançamento do i9-9900KS, um TDP de 127 watts, que provavelmente deve ser mais. E falando em mais, tem mais clientes interessados em processadores AMD, e dessa vez é a Microsoft, que pode trazer os seus Surface com processadores AMD na próxima geração. Tradicional cliente da Intel, a Microsoft sempre utilizou o hardware Intel em sua linha Surface, desde a primeira geração. Maior eficiência energética em relação ao AMD e o forte vínculo entre as duas empresas foram alguns dos motivos. Porém, a série Ryzen 3000 parece ter convencido a Microsoft a usar parte de seu hardware Ryzen 3000 H ou U nos próximos dispositivos Surface. A Microsoft deve atualizar o Surface Laptop 2 com uma variante de 15 polegadas com o hardware da AMD. Ainda não está confirmado que isso ocorra, e é muito menos provável que ocorra para toda a linha de produtos Surface. Não é exatamente uma mudança enorme com a Microsoft abandonando a Intel e optando por processadores AMD em toda a linha, mas já é uma evolução com a Microsoft, que sempre teve a Intel como parceira tradicional na linha Surface, optando por processadores AMD. Sem dúvida, uma grande virada. E falando em virada, está na hora de virar página para o nosso anúncio da promoção da semana. A dica da semana é o monitor Gamer Blue Case, com 27 polegadas, Ultra HD 4K, 60 Hz, com painel IPS, a tecnologia Flicker Free e suporte AMD FreeSync. O monitor está saindo por R$ 1.399 na Terabyte Shop. Caso você tenha interesse, o link está aqui na descrição desse vídeo. E para fechar, uma notícia que eu tenho certeza que você estava esperando. Você que queria fazer um Pimp My Ride na sua placa de vídeo. A Galaxy agora tem a solução com a personalização das suas placas RTX. A Galaxy irá imprimir gráficos na sua placa de vídeo. O design dos novos modelos da Galaxy não será limitado apenas a cores. Um cooler translúcido capaz de receber gráficos impressos permite que o modelo tenha personalização, como o modelo Galaxy RTX 2060 Superstar. Vendedores chineses já estão oferecendo algumas opções de cores nesse modelo. Caso ela seja personalizada, ela perde a garantia de retorno, já que alguém pode não curtir muito a personalização que você fez. Já que ela é uma personalização, uma coisa um pouco particular. Mas ela ainda continua com a garantia de dois anos. E sabe o que eu posso garantir para você? Eu posso garantir para você que semana que vem tem mais Lock News. Mas antes de ir embora... Calma, 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 calma. Estou esperando eles passarem. Já passou. Eu quero que você deixe aí o seu comentário. Diga qual notícia você achou curiosa. E se você está empolgado para o lançamento do Ryzen 9 3950X. Ou para a nova geração das placas-mãe Intel. Para os novos processadores de 14 nanômetros da Intel. Deixe aí nos comentários. Agora sim, pode ir embora. E semana que vem, semana que vem tem... O que tem semana que vem mesmo? Problema na atualização do Windows? Ah, não. Lock News. Lock News semana que vem. Não sei que dia. Semana que vem. Vamos devagar. Primeiro semana que vem. Depois a gente começa a decidir que dia. Semana que vem sempre tem. Toda semana que vem. Ou nessa semana. Vamos lá. Vamos lá.